Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E o que você acha da gente misturar Minecraft com World of Warcraft? Particularmente eu nunca joguei o segundo, mas sei que é um jogo famoso pra caramba E Minecraft, não sei se ainda é assim, mas hoje tem uma comunidade Mas pelo menos até pouco tempo atrás, né? Tinha uma comunidade muito forte no YouTube e chegou a ser o tipo de vídeo mais visto no YouTube Por padrão durante assim muitos anos, não sei como tá agora Mas a grande questão, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque justamente tem um jogo chamado Mirandos Que tá ganhando aí uma forma muito grande, desenvolvido pela Gala Games E a ideia é, vai dar pra ganhar muito dinheiro com isso Eu acredito que o negócio vai dar certo e vai bombar Então vamos entender a respeito desse assunto Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro link que estará aqui na descrição É o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se Você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos lá meus amigos Tá rolando aí esse jogo Mirandos Você tem uma gameplay, mas pra ser bem sincero Pra jogar parece divertido, mas pra assistir Eu não curti muito no sentido de que a gameplay é muito escura Então não se torna um negócio tão agradável o tempo todo Então assim, eu particularmente não fiquei tão empolgado em ficar assistindo essas gameplays aqui Tanto quanto eu assistia e até gravava muito tempo atrás de Minecraft Mas a questão é, a gente durante muito tempo Sentiu falta de blockchain games Que realmente tenham algo relevante a oferecer Eu digo isso no sentido de que agora que tá uma imagem mais clara É até mais legal da gente observar Pena que aqui a resolução também não tá lá das tops Deixa eu pôr aqui em 1080 Ah, já melhorou um pouco Mas a questão é, a gente tava vendo vários jogos sendo lançados aí dentro do nicho blockchain games Ou seja, seja play to earn, pay to... Pay to win, enfim Várias modalidades que às vezes você pode ganhar dinheiro ou não Mas existe algum tipo de comércio atrelado ao nicho das criptomoedas Que de fato não tinha muito a oferecer Você pega, por exemplo, o Bomb Cripto Você já jogou? Já fiz vários vídeos a respeito de Bomb Cripto Joguei bastante Eles meio que deram uma copiada no Bomberman Mas o jogo era meio que automatizado E isso quebrava totalmente a dinâmica e a emoção que tinha no game E a gente também nunca viu nada Triple A, ou seja, jogos... Triple A é jogo assim muito... Que tem um investimento muito grande E acaba trazendo resultados muito bons Como Assassin's Creed, GTA V e vários outros Então a gente acabou não tendo nada assim muito bom no nicho das criptomoedas Quando se trata de games E esse jogo aqui eu já vi que é um pouquinho diferente do que a gente tem visto Ele é um MMO Ou seja, é um tipo de jogo que basicamente você está jogando com... É um tipo de RPG que você joga e progride com várias outras pessoas Eles mesmos falaram a respeito do intuito de não ter NPC Que são os personagens não jogáveis Só ter monstro e animais num contexto geral E todo mundo que você está vendo aqui na tela Tudo que é ser humano ou se parece com ser humano De fato é uma outra pessoa jogando E isso é uma proposta bem interessante Os gráficos não são estilo Triple A Mas o tipo do jogo, a jogabilidade, vários aspectos que tem aqui Tem uma característica muito viciante E eu falo isso porque eu... Hoje eu não jogo tanto videogame quanto antes Mas já joguei muito E eu acredito que isso daqui pode ter um potencial bacana Então é importante a gente ficar esperto Porque a gente está começando a ver esses NFTs sendo vendidos aqui Então um personagem, pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui Está em torno de 150 a 200 dólares Então você precisa do NFT para jogar E a ideia é que você de fato adquira o personagem através desse NFT E com isso a gente começa a ver várias oportunidades Porque o pessoal começando a fazer gameplay disso daqui A gente começando a ter um público fiel desse tipo de coisa Pessoas que venham a jogar e pensem bastante no divertimento E não apenas no fator financeiro do game Eu penso que isso daqui pode ir para frente Porque até então o que a gente tem visto bastante É o que? Ah, eu vou jogar porque isso daqui dá dinheiro Eu vou jogar porque dá para eu ganhar alguma coisa Mas a gente tem visto Isso como um fator fundamental Não deu certo no mercado cripto até agora Então a gente está precisando de um jogo que seja legal Não precisa ser um gráfico ultra realista Com texturas fantásticas Mas seria interessante a gente ver algo Que de fato tenha um mínimo de aparência Com os jogos mais conhecidos E seja divertido de jogar E talvez a gente veja pessoas que queiram jogar por conta do divertimento E não só por conta do dinheiro Então eu acho que isso daqui tem um potencial bacana Eu acho que pode sim bombar E isso pode bombar a gala no contexto geral E tudo que é atrelado a ela E os NFTs podem surtir aí Uma valorização com o passar do tempo Se isso daqui realmente seguir nessa linha Bem como está seguindo nesse momento Tá certo? E você já jogou? Tem vontade de jogar? Não se interessa? Coloque aí nos comentários Muito obrigado por assistir E até mais